Bom dia, bom dia, tudo bem? Eu estou aqui na Praça Evaristo. Se você não sabe, hoje estamos de parabéns, 56 anos de história de administração política aqui da querida cidade de Antônio Martins. Aqui, nesse local, foi o início da história do nosso município. Essa praça aqui, onde eu estou, nesse momento, caminhando, passeando e conversando com você, foi aqui que começou toda a história da Terra da Boa Esperança, hoje atual Antônio Martins, Rio Grande do Norte, Terra da Boa Esperança, certo? Aqui começamos uma linda história para você, contando e falando aí um pouco dessa linda terra e querida, a terra de Justino Ferreira. Aqui, eu vou mostrar algumas casinhas, aproximadamente essa casa aqui, verde, de frente aí, onde tem uma oficina de lado, foi aonde começou aqui a história do nosso município. Ali na frente, as margens do riacho, que fica aí na frente, onde você está vendo essa moto passar. E aí, em homenagem, certo, ao marco inicial, está aqui a placa, na pracinha Evaristo Venceslau, em 1845, gente. Chamada aí de Boa Esperança, né? Os primeiros moradores do nosso município foi Antônio José de Maria, como você vê aí na placa, e Antônia Delfina de Mesquipo. Eles vinham da Cafunga de fora e foram os primeiros habitantes, certo? Então, gente, continuando aqui um pouco da nossa história, eu estou aqui em frente à Capela de Santo Antônio, patrimônico, histórico e cultural da cidade de Antônio Martins. Inclusive, vou mostrar para você o início em 1901. Inclusive, com a ajuda dos pobres, de todos que fazem esse município e participam da história e participam da Vila Boa Esperança, hoje chamada Antônio Martins, foi aqui que Justino Ferreira iniciou essa tarefa não tão fácil de construir, essa linda Capela de Santo Antônio aqui no município de Antônio Martins. Eu vou só virar aqui e adiantar um pouquinho aqui à frente. Aqui onde eu estou foi um dos locais onde começou o município a se desenvolver melhor, certo? Estou aqui me aproximando de outro marco muito importante, que é o marco do Cruzeiro. Aqui, ó. Esse foi construído em 1932, devido a uma graça alcançada pelo paraibano de Capela de Rocha, Francisco das Chagas, popularmente conhecido como Chicó. O Cruzeiro fica localizado aqui na Avenida Auleriano Saraiva, que inclusive também tem uma pracinha aqui muito bonita, certo? E é aqui que o nosso município, aqui nessa rua, ele começou a surgir mais fortemente, considerando o centro da cidade de Antônio Martins. Mas ali atrás um pouco você vai ver o mercado público, também é onde Justino Ferreira também, e muitos comerciantes, eles iam nas feiras de domingo, iniciando ali o comércio da cidade de Antônio Martins. que inclusive tinha muitos feirantes, para cada época, para cada tempo. Podemos aqui citar também o senhor Augusto Nunes, assim era popularmente conhecido, que levou também, não foi muito feliz com ser recebido com a avolante, que assim diz a história, do cangaço do Lampião, que passou em sua casa, saqueou e o levou, como era de costume levar, aqueles que possuíam bens. E nessa época, o senhor Augusto Nunes, sofreu uma pressão muito grande do cangaço, vindo a também ser vítima, como vários que tinham, de sequestro. Assim também se relata, que a Justino Ferreira também sofreu, inclusive, na história, nos livros e nas pesquisas, um dos cangaceiros, que inclusive sem coração, acabou quebrando seis melancinhas, na cabeça de Justino, e perguntando se Justino, havia achado ruim. Imagina só que pergunta, Justino respondeu, pior seria se fosse Girimuns. Enfim, assim faz parte a história do nosso município, Terra da Boa Esperança, que passou a ser chamada de Demetrio Lemos também, por pertencer a famílias, pessoas influentes do município de Martins, inclusive também, Antônio Martins, era um médico que foi deputado, e depois, hoje o município ganhou esse nome de Antônio Martins. Então, a Terra da Boa Esperança tem muito o que se contar. Nós estamos vendo só um pouco daquilo que nós pesquisamos, mas tem muito, muito mais a se encontrar. Inclusive, Câmara Cascudo, um grande historiador respeitado no Brasil inteiro, um dos grandes escritores do Brasil, falou sobre Justino Ferreira, falou sobre o município de Antônio Martins, em suas citações também, Carlos Dumont de Andrade. Assim, nós continuamos essa linda história da Terra da Boa Esperança. E aí,